Olá, Anzos e Valentinas! Como estamos? Você já se perguntou quais são as tretas por trás das tantas vindas e vindas de Cardi B e Offset? Ou seria o casal Kardec ou Ofá? Você está preparado para ver todas as declarações cafonas e milionárias que este casal já fez um para o outro? Por que a Cardi B Brava tem as melhores caras? E isso não é uma pergunta, mas eu queria falar mesmo assim. Vamos ver juntinhos, você e eu. Breno Moreno, seus sommelier de tretas gringas de tutupau, que são o arroba Breno Moreno no Instagram, no Twitter, no Clubhouse, no TikTok. Cardi B, também conhecida como Margarete Barros, aqui neste canal, que você vai entender se assistir esse vídeo que está aqui nos cards, conheceu Offset, integrante do Migos, lá em 2016. Tudo isso aconteceu em um evento e quem se interessou foi, na verdade, o Offset. E a Cardi B ficou, tipo, tanto fácil. Pensando que ele só queria se aproveitar do corpinho dela. Até que em janeiro de 2017, os dois lançam uma música chamada Lick, que quer dizer Lambie. Um mês depois, em fevereiro, os dois foram vistos coladinhos no Super Bowl. E foi aí que começaram a surgir os boatos de que eles estariam juntos. Olha, gente, que casal mais fofinho. Ai, eu amo a cara da Margarete Barros. Essa mulher pra mim é tudo. Finalmente, eles falaram, né, que estavam juntos e tal. E aí começaram as declarações de amor um tanto quanto peculiares. Como, por exemplo, as unhas que a Cardi B fez, inspiradas com a cara do Offset. Não somente veio o pingente de 60 quilates. Que a Gabi, que fez esse roteiro, aliás, siga a fada, arroba Gabriela Dali, underline, lá no Instagram. Ela colocou 60k chain. Acho que é 60 quilates, né? Ou 60k de dinheiro. Não sei. Eu só sei que o Offset deu esse presente pra Cardi seis meses após o primeiro date. Nossa. Eu não quero nem pensar, tipo, o que eu recebi depois de seis? Mas também eu me namorei, o Offset, né? E em setembro de 2017, Cardi B e Offset rimou. Se casaram em segredo. Só que ninguém sabia disso. Portanto, ele pediu Cardi em noivado durante um show. Esse foi um show esgotado no 1990s Powerhouse. Que, pelo que a Gabi entendeu, é uma rádio que toca hip hop. E enquanto tava todo mundo querendo saber quando eles iam se casar, se tinham se casado já ou não, a Cardi B veio confirmar que sim. O casamento ocorreu. O que ninguém esperava, ou não, era que três meses depois do casamento, O Offset foi pego traindo Cardi B, Margarete Barros. Claro que Margarete Barros se pronunciou, dizendo, Eu sei que sou bonita, sei que sou rica, sei que sou talentosa. É mesmo. Sei que poderei conseguir qualquer homem que eu quisesse. Qualquer jogador de basquete ou de futebol. Mas eu quero resolver toda essa treta com o meu homem. E eu não tenho que explicar o porquê. Ai Cardi, por que tão sensata, né? Ela tá certa, gente. Mas claro que esse é o meu trabalho. Entregar informação. E estou aqui para tal. Em abril de 2018, a Cardi apareceu no SNL. Que, mesmo depois de toda essa crise com o Offset, ela estava de buchinho cheio. E a bicha estava não só gravidíssima, como também deslumbrante. E aí, a Colcha nasceu em 11 de julho do mesmo ano. Tudo parecia muito bem, né? Quando a Cardi postou lá em setembro de 2018, uma foto deles juntos para comemorar um ano de casados. Eu gosto dessa foto que a Cardi tá de cabelo vermelho. Ela fica muito bem com todas as perucas que ela usa. Acho que não tem uma que eu não gosto. E você? Beleza, né? Setembro. Dois meses depois, Cardi B me volta falando que ela estava se separando do Offset. Só que ela não foi para nenhum portal para essa notícia, não. Ela pegou o bom Instagram dela, como ela sempre faz para dar a notícia da separação. E o Offset comentou lá embaixo que vocês venceram. Macho, né? Macho é uma coisa. Por quê? Na hora de trair, ele não pensou duas vezes, né? Mas depois, ficou enchendo o saco da Cardi B no Twitter. Dando uma de macho coitado. Ah, vou se fudir. Dá um pi nessa parte. Eu tô com saudade da Cardi. Não somente o Offset também foi para o Instagram. Colocar esse vídeo em que ele pede para a Cardi voltar. Ai, homem. Me perdoa, Cardi B. É tudo o que eu quero para o meu aniversário. Tivesse, assim, todo romântico antes de querer trair a mulher, né? A esposa, mãe da sua filha, Offset. Como se os pedidos públicos para reatar esse casamento não fossem o suficiente, o Offset teve a pachorra de invadir um show da Cardi B, Margarete Barros, para pedir ela para voltar. E sabe o que eu acho mais absurdo? Tem um vídeo aqui. Porque ele parou o show e a produção dela estava ciente. Porque ele veio com flores pedindo para ela voltar. No meio do show da mulher, imagina, gente. É a mesma coisa de alguém chegar no seu trabalho. Você tá lá fazendo o seu trabalho. Faça assim, mas você pode ter qualquer trabalho. E aí chegou o homem e fala, Ô, volta, para tudo o que você tá fazendo. Ah, não. Tá certa. E é aí que a gente vê como que a Cardi B também fica linda brava. Eu amo essa mulher. Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Por quê? Em dezembro de 2018, eles foram flagrados tirando férias juntos. Isso quer dizer o quê? Que uma reconciliação estava a caminho. Pra fechar assim, pra ter um Natal farto de amor e de presentes, o Offset deu pra Cardi B. Duas bolsas charnel. Charnel. Duas bolsas charnel. Quatro Birkins da Hermé. Vários sapatos e joias. E lasqueira. Em 2019, a Cardi B voltou a se pronunciar dizendo, abre aspas, leva tempo e é um casamento e há uma criança envolvida. É uma família envolvida. Isso quer dizer o quê? Que eles voltaram. E aí, gente, esse casal, por mais doido que pareça, eles combinam. Vê lá o vídeo da festa da Colcha que você vai entender. Só que a reconciliação deles só foi confirmada quando eles apareceram juntos na premiação do Grammy de 2019. E que eles estavam belíssimos. Dando esse beijo, a Cardi B... Aliás, esse vestido da Cardi B, né? Tava tudo. Não só o vestido, como as joias. E esse beijo que eles deram. Nessa noite, Cardi B também levou um Grammy pra casa. Merecidamente! E no discurso de agradecimento, a Cardi B fez questão de agradecer o Offset. Que foi ele que apoiou ela. Faltando três meses pra terminar o álbum, ela também tava buchuda. E ele falou o quê? Cardi B, você vai terminar esse álbum e a gente vai ter esse menino. Essa menina, a Colcha. E aí, depois disso, claro que eles voltaram às mil maravilhas. Muitos presentes, muitos amores, muitos diamantes. Aparentemente, tava tudo bem em 2019. Como, por exemplo, eu amo essa foto com a carinha da Cardi, Margarete Barros, nessa roupinha azul ao lado do Offset. Eles belíssimos em trajes de gala. E até a quarentena, tava tudo tranquilo. Tranquilamente. Inclusive, até o aniversário da Colcha. Teve passeio e muitos eventos em família, com a Cardi B toda produzida. E a Colcha, com esse vestido e sapato todo Burberry, xadrezinho. Pouco depois do aniversário da Colcha, em agosto de 2020, veio o segundo término. Cardi declarou novamente a público que Meu relacionamento tem muito drama e tudo. Mas há muito amor, paixão, confiança, uma grande amizade. Sempre somos nós contra o mundo. Ainda assim, Cardi pediu divórcio para o Offset em 15 de setembro. Dias antes do casal completar três anos de casados. Claro que ela foi fazer esse anúncio em uma live. So, I hope you guys are enjoying the new song with Anita. The reason of my divorce is not because of none of that shit that ever happened before. It's not because of cheating. I'm seeing people like, oh, he has a baby on the way. That's a whole fucking complete lie. This is like the second time that people's trying to pin babies over here. I just got tired of arguing. I got tired of not seeing things eye to eye. When you feel like it's just not the same anymore. Before you actually get cheated on. I'd rather just leave. E que eles tinham se casado muito cedo. E que também eram, como qualquer casal, só um pouco mais expostos do que os casais convencionais. E isso a gente não pode discutir. Porque em qualquer crise ou alguma notícia muito boa, a Cardi B tá lá fazendo uma live. E aí começou o processo do divórcio e tal até o aniversário da Cardi. Que inclusive tem vídeo aqui também no canal. Porque esse aniversário foi icônico. A Cardi estava com uma roupa duvidosa? Sim. Mas, ai, em plena pandemia, essa mulher reuniu uma cambada de gente doida. Doida, 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 doida. Mas não foi isso que roubou a cena. Foi a pegação dela com o Offset. Mas não foi só a pegação não. Porque eis que me chegou o Offset com um Rolls Royce. Que é aqueles carros bem de rico. Que inclusive a Kylie tem vários. Com uma cadeirinha personalizada pra Coltia. Avaliada em 44 mil reais. Não somente o Offset fez uma homenagem grandiosa pra Cardi B. Me inventando esse outdoor com um parabéns mamãe. Com amor, Coltia. A gente sabia que foi ele, né? Com essa roupa cor de rosa. As duas super emperequetadas. Cada uma com sua Birkin. E o seu óculos chiquezinho. Que a Coltia adora um óculos. Que maluco. Na hora que ele foi entregar esse carro pra Cardi B. No meio da festa aqui. Na festa teve tipo... Eu lembro. Não que eu fui, né? Mas eu assisti muita coisa. Teve uma banda. Tipo uma fanfarra. E aí me vem o carro pra entregar pra Cardi B. E ela começou a ficar doida, né? Margarete. Aí ela entrou no carro. E aí eles começaram a se pegar. E foram se beijando. E claro que a gente percebeu que... O divórcio já tinha sido cancelado a partir desse momento. E foi aquela loucura, né? De amores. E no dia seguinte da festa eles estavam a todo vapor. Com direito a Cardi B pulando. Mirando a Valentina dela no Enzo do Offset. Como temos aqui as imagens. Claro que na época o povo não deixou de julgar Cardi B. Dizendo que ela tinha sido vendida pelos presentes do Offset. Como se ela já não tivesse dinheiro suficiente, né? Quissá ela não seja mais rica que ele. Muito mais rica. O povo falou que ela foi vendida porque ela teria desistido depois dos presentes que o Offset deu pra ela. Pouco depois do aniversário, a Cardi B foi lá e se pronunciou. Mais especificamente no dia 11 de outubro. Como a Gabi colocou aqui, valorizando o trabalho da fada. Dizendo o seguinte. Abre aspas. As pessoas estão me chamando de materialista. Eu gosto de coisas materiais. Mas o que você quer que eu faça? Eu também lembro que a Cardi disse que é complicado. Eles passaram por muitas coisas juntas. E no final das contas, ele era o homem dela. E nada ia mudar isso. Ainda mais que ele era o pai da filha dela. O pior, coitado, é que o Offset ainda se envolveu com a polícia. Porque ele foi detido em um protesto pró-Trump. Mas não se confunda. Porque ele estava lá contra os apoiadores do Trump. E é por isso que ele se envolveu com fusão. Claro que isso rendeu pra gente o momento da Cardi B sendo Margarete Barros. Indo lá defender o ex-atual marido. Dizendo que... Por que você está apontando uma arma pra ele? E isso tudo foi em uma live no Instagram. E aí, em novembro de 2020, já tinha começado a circular que... Cardi B teria desistido total e oficialmente do processo de divórcio com o Offset. E, enquanto isso, a filha aqui pedindo um amor, um aconchego. Até o momento, o Cardi... E até o momento, a Cardi B e o Offset se mantêm unidos. Queridos, com amor a todo vapor. E também sem nenhum... E também sem nenhum sinal de que vão terminar tão cedo. Até porque, no aniversário do Offset, em 14 de dezembro, os dois estavam apaixonadíssimos. E as fotos do rolê ficaram ótimas, como você bem pode ver. Né, filha? Nossa, gente. Dá uma atenção pra ela. Deixa um like pra sossegar essa gata. Se inscreve no canal, pra ver a rainha. Porque, por mais que eu fale de famosos, a atração principal é ela, viu, gente? Meu Deus! Ih, se eu não dou carinha, ela começa a me morder. Senta. Ó, e detalhe que a cara da Cardi B já tá assim, ó, esticadíssima. Se você é interessado em ver plástica dos famosos, também tem vídeo aqui nos cards. Malu! Malu! Para! Nossa Senhora! E o que confirma que Cardi B e Offset estão mais apaixonados do que nunca foi a declaração de Valentine's Day que Cardi B fez pro macho dela. Dizendo o seguinte. Eu quero que você acorde vindo isso. Obrigado, baby, por essa viagem incrível. Você está certo. Às vezes tenho que ir devagar e viver um pouco. Eu tenho uma mentalidade tão nova-iorquina que estou sempre pensando no trabalho e correndo atrás do dinheiro. Mas quando você pensa rápido, sua mente pode falhar. Ser artista vem com mais do que apenas música e vídeos. Vem como um empreendimento. Obrigado por me preparar para o caminho certo, para eu nunca mais estragar tudo. Te amo, Offset. Ai, Cardi, que coisa mais linda. Depois de tantos altos e baixos, eu acho que os dois seguem firme. Será que a culture vai ganhar um irmão, uma irmã ou uma irmã em breve? Estou te esperando aqui nos comentários. Um beijo, meu Enzo. Um beijo, minha Valentina. Muito obrigado pela sua companhia. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.